Os carnês do IPTU de 2024 serão entregues à população por meio dos correios entre os meses de fevereiro e março. Os boletos também estarão disponíveis no site da Prefeitura. E a administração municipal reforça ao contribuinte que o pagamento parcelado, no caso em cota única, poderá ser efetuado a partir do dia 20 de março com desconto de 20% no valor lançado. A segunda cota única vencerá no dia 22 de abril com 15% de desconto e a terceira cota ao contribuinte terá 10% de desconto, podendo ser paga até o dia 20 de maio. Ele também poderá efetuar o recolhimento do IPTU de 2024 em cinco parcelas. Dos recursos arrecadados com o IPTU, 25% serão investidos na educação, 15% na saúde e os outros 60% são de livre movimento e utilizados em investimentos. Essas são as informações, eu volto com você no estúdio.